Verdade e Consequência é uma parceria entre a Revista Visão e a C.A. de Guerreiro Sociedade Advogados. Lei prevê que os contratos de trabalho de termo apenas podem ser celebrados para a satisfação de necessidades temporárias da entidade empregadora. Estas têm que estar objetivamente definidas e verificadas e apenas podem ser celebradas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. A lei prevê uma lista exemplificativa de situações que estão enquadradas como sendo uma necessidade temporária, das quais ressaltamos os casos de substituição direta ou indireta de outros trabalhadores ausentes, que estejam impedidos de trabalhar ou que estejam temporariamente a prestar trabalho de tempo parcial. O caso de atividades sazonais ou o caso de atividades com ciclos de produção irregulares, situações de acréscimo excepcional de atividade ou trabalhadores contratados para a execução de tarefa excepcional e não duradoura ou para uma obra, projeto ou outra atividade definida e temporária. A lei prevê, no entanto, casos em que não existe uma necessidade temporária, mas que permitem ainda assim a celebração de contratos de trabalho a termo. São esses casos o lançamento de nova atividade de duração incerta da empresa, início de funcionamento da empresa ou a abertura de estabelecimento pertencente à empresa. E, nesse caso, o termo do contrato terá que cessar no prazo de dois anos da situação que deu origem à sua celebração. Isto também é só possível para empresas com menos de 250 trabalhadores. Podem também ser celebrados contratos a termo com desempregados de longa duração.